O VoicePower, poder da voz, surgiu para ajudar você a ter uma modulação de áudio em transmissão mais forte, sem a necessidade de você ter de aproximar o PTT da boca. Para que consiga ter mais modulação na saída, às vezes você tem de gritar para conseguir ganho forte na voz em SSB. Assim, o VoicePower é encarregado de unificar o sinal. Se sua modulação está mais baixa, ele equilibra o sinal de áudio que recebe, para que esteja sempre ao mesmo nível de voz. Além disso, agrega corpo e presença na transmissão em voz. Olhando o equipamento, você tem o Gain Input. Assim, você entra com o ganho desejável, ao mesmo se faz ao Gain Output. Na chave, você tem a opção Bypass, que elimina o uso do VoicePower, podendo desligar e usar como se fosse direto ao rádio. E quando colocar na posição Booster, ligue o VoicePower e aí terá o processador ligado, dando aquele áudio superior e com alto ganho de sinal de áudio e a entrada do seu PTT, original de seu rádio. VoicePower, poder da voz, emitindo para o mundo. Pessoal, eu estou aqui como consumidor para dar a minha opinião sincera sobre o VoicePower. Eu comprei esse aqui, ó, 5 de agosto de 2020, do Paulo Roberto Barbosa, mais conhecido como Barbosa. Está aí o contato dele, para quem tiver interesse de comprar. Ele aconselha a usar essa bateria de 9 volts da Duracell, que ela é mais durável. Mas eu, quando eu comprei, eu comprei essa Rayovac aqui. Não é boa, igual a Duracell, mas ela até 7 volts, um pouquinho, mantém um áudio bacana. Bom, o que eu posso falar para vocês? Como usuário, gostei, funciona mesmo. Mas ele, ele vai amplificar seu áudio. Por exemplo, se o áudio está baixo, seu áudio vai chegar mais forte. Então, quer dizer, com menos potência, você vai ter um áudio melhor. E se você abrir tudo, aí vai ficar. Só que aí você tem que regular aqui. Aqui é o ganho de amplificação do VoicePower e que é o ganho de entrada do seu PTT. A bacana é que ele usa o seu PTT original. Se você tiver um PTT bacana, ele vai funcionar bacana. Aí, o que que acontece? Por que que eu falo que funciona, que é bom? Eu, num contato de rádio em São Paulo, eu e uma turma e mais alguns aqui de Goiânia. Inclusive, eu estava falando com o Papai Anki 2, Quebec e Victor, o Edmar de São Paulo. O que que acontece? Chegou outro amigo nosso com um 80C. E ele, o Edmar falou, só o rapaz está chegando mais forte que você. Aí, eu estava assim, ó, configuração tudo meio-dia aqui. O ganho do rádio aqui, ó. Estava uns 80 watts, né? E meio-dia. Aí, eu fui e falei, vou experimentar estranho. Eu estava testando, abri tudo aqui, né? Esse medidor de temperatura está em cima aqui, porque senão eu fico escorregando. Falei pra cá, abri tudo, ganho aqui. Abri a potência de 80 por 100 watts. E abri tudo, ganho de microfone. Aí, o rapaz falou, só agora você chegou muito forte, mas está saturando. Aí, eu fechei o ganho de microfone pra 3 horas e falei, ó, agora ficou redondinho. Você está chegando igual o outro rapaz que está com 80C aí. Igualzinho, forte mesmo. Aí, bom, terminamos o câmbio. Inclusive, esse vídeo do contato com o Papai Yankee 2 Quebec Vitor, Edmar de São Paulo, está no meu canal de vídeo. Você entrou no canal de vídeo lá, você contando de cima pra baixo, é o nono vídeo. Aí, depois, eu conversando com o rapaz do contato aí pelo WhatsApp, que é conhecido. Eu falei, rapaz, o que você achou aí, ó? Eu estou fazendo uns testes aqui com o amplificadorzinho. Chegou bom aí. Eu falei, não, o seu áudio estava beleza. Mas é o que, valvulado? Você... Não, amplificador de microfone. Não é amplificador de RF. Ah, você está com conversa. O cara falou que você chegou igual a mim lá. Aí, eu fui e fiz um videozinho e mostrei pra ele. Eu estou usando isso aqui, ó. O Voice Power do Barbosa. Aí, ele falou assim, cara, eu estava usando uma linear de 400 watts e esse trem aí cresceu o seu áudio que ele achou que você estava com a botina também. Eu falei, não, eu estou só com esse amplificadorzinho aqui. Aí, foi, ó. Então, o trem funciona mesmo, funciona. Mas, beleza, pessoal. Esse aí é o meu relato sobre o funcionamento do Voice Power. A única coisa que ele faz é amplificar o seu áudio. O que você precisa num contato de SSB? É áudio. Porque a portadora, ela vem, mas o mais importante é o áudio nos contatos de SSB. E ele faz essa função bacana. E você tem a opção de fazer o teste. Aqui, ele está desligado, ó. Deixa eu voltar aqui com a potência que voltava. Aí, aqui, ó. Olá, olá, alô, olá. Agora, eu vou ligar a amplificação dele. Ah, está muito aberta ali. Por isso que ele foi lá no final. Vou voltar aqui o que estava certinho. Depende da frequência, se abre muito, ele não aceita. Em 80 metros, pode abrir tudo. Agora, em 11, 11 eu deixo aqui meio-dia. Aí, ó. Agora, apertei o PTT, ele está normal. Mas, quando você abre demais, você aperta, ele já vai no final da escala. Alô, alô, viu a diferença lá? Falando, o ponteiro está passando dos 9 mais 20, ó. Agora, eu vou fazer igual eu fiz naquela hora. Ó, viu? Eu colo lá 9 mais 10, 9 mais 20. Ele original, você desliga só. Desliga, deixa só o PTT. Ó, 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 ó. Viu? Ele não vai até o final do S-Meeter. E quando você bota para amplificar, ó, 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 ó. Fica agarrado nos 20 dB. Então, ele faz a função dele. Só que, como eu não gosto de ficar dependendo da bateria, ou então comprar uma bateria recarregável para estar recarregando, e eu fiz uma adaptação nele. Mas, não mexi na placa. O que eu fiz foi o seguinte. Botar um plug para alimentação. Aí, eu peguei um projetinho que um amigo meu, o P2GBA, me ajudou. É uma fontinha de redução. Então, eu pego aqui a própria alimentação do rádio, ó, dos 13.8, entra aqui nessa plaquinha. E eu reduzo ela aí de 13.8 até 1 volt. Aí, eu deixei a voltagem da bateria, os 9 volts. E ficou bacana. Então, é isso aí. Quem tem dúvidas sobre o voice power para o equipamento, vou comprar tranquilo e sem medo. Como esse equipamento não é um equipamento antigo, 80C, ele não tem pré-amplificador, e ele não é um equipamento simples, me ajudou pra caramba, cara. Então, se você tem dúvida, agora, se você já tem um equipamento mais moderno, tem um pré-amplificador, aí já é outra história, né? Mas, quem tem um equipamento mais simples, ajuda sim. Então, tá aí. Este aí é a estação de P2 Golf Alfa Serra Siqueira. Passando um pouquinho aí das minhas experiências, compartilhando com a turma. E é isso aí. A gente não vai tentando ajudar o outro aí. A gente devemos compartilhar o conhecimento, não guardar com a gente. Não adianta nada você ter o conhecimento e você não divulgar. Mas, é isso aí. Pra quem tem dúvida, funciona, viu, gente? É bacaninha sim. E aí Amém.